Quibe de tomate cru, Luiz Felipe. Olha esse azeite. Topa, topa. Trigo pra quibe. Gente, será, Momo? Eu acho que é meio esquisito isso aí. Não, diferente. Como assim, quibe sem carne, irmão? Isso não existe. Mas é um vídeo com 10 milhões de visualizações, não pode ser ruim. Eu vou dividir aqui, amor. Eu vou fazer dois, entendeu? Um pra gente, um pra minha mãe. E aí, a diferença desse quibe, agora eu não preciso fazer nada pra hidratar. O recheio que hidrata. Entendi. Meio quilo de trigo, a gente vai precisar de uma cebola inteira. Tá? Vou fazer em pedaços rústicos mesmo, porque, na verdade, vai bater no liquidificador. Ah, entendi. Tá aquela inteira, então. Não, calma. Tem que tirar pelo menos a caça. Ó, básico. Um, dois, três, quatro. E aqui também. Assim já bate no liquidificador. Entendi. Tadá! Agora a gente quer seis tomates, Momo. Picados rústicamente também. Também. Vai bater no liquidificador, entendeu? Me diz aí se é do tímido que come a bundinha do tomate ou não. Cara, é isso. Só bater. Eu acho que é melhor ir por partes, tá? Eu tô aqui pra errar, pra você acertar. Não é possível. Vai levar. Sincera, a gente quase perdeu o liquidificador. O Felipe teve a ideia de colocar no processador. Testamos e é isso. É isso. Tem ideia do processador mesmo. Como é que é a cara do picado? Quando eu fui ver essa história do kibe, de tomate, nananã, eu achei que tinha picar o tomate pequenininho. Não, é tipo suco batido mesmo do tomate. Porque aquele aspecto tem a ver do kibe hidratado. Salsa picada. De preguiçoso. É, eu poderia picar, mas eu não quis. Pode pôr bastante, porque o kibe, o charme dele é a salsa. Gente, é isso, cara. Agora sai mexendo. Começa a misturar, tá? Porque o úmido aqui do tomate vai dar o tiananis, exatamente. É claro que a gente vai temperar, ó. Pimenta síria. Nossa, que cheiro maravilhoso, gente. Mas é ardida muito, assim? Não, tem cheiro de... Noz moscada. Ai, sei lá, um chá. É, tipo o primo da noz moscada. Portelã, folhinhas. Tem que ser fresco, porque senão não tem o mesmo tiananis. Mas ele vai só pra dar o cheiro. Você não vai comer ele, né? Porque ele vai misturar as folhas assim. Agora é o momento que a gente pede ajuda pra Deus, entendeu? Agora deixa a gravidade agir aí pra sempre. Não, que pra sempre. Vou dar uma ajuda. Mas aí a gente usa a mão, né? Igual no parquinho. Olha lá. Ok! É o químico, né? É o sucesso do químico. Olha lá, viu, amor? Olha lá. Olha lá. Ei. Olha lá. Ah, tá. Ah, tá. E tudo bem. É, as marquinhas, igual a luz. As marquinhas, tá, beleza. Olha lá. Eu ia botar fé também. Eu achei que você ia meter a faca assim, tipo... Não, posso. É as costas da faca, delicadeza, duas folhinhas pra enfeitar. Também a moça fez. Eu não vou. Mano, tá com cara de químico até assado, né? Olha isso. Pera. Meu Deus, né? Deixa eu ver isso, Felipe. Aquela jorradinha de respeito. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, não. Aquele molhadinho que parece, sabe quando a carne ela tá super, assim, fresquinha? Uhum. Ó, um pedacinho aqui, ó. Vai. Só pra não perder a beleza, o olho. E agora? Luiz Felipe, de normal. Você tá zoando? É. Se eu não souber, você vai falar normal. Você tá zoando. Então vai experimentar. Juro, tá uma delícia, Luiz Felipe. Me respeita. Ficou muito gostoso mesmo. Eu adorei o sabor. Hum. Mas eu vou falar pra você que eu achei mais gostoso que o Filipe. Você achou mais gostoso? A gente não tá igual. Eu fiz melhor. Achei mais gostoso. Achei mais gostoso.